Ai que saudade E na ventinha do maléco lá da estrada Eu comprava uma cocada pra ganhar um sorriso dela Oh Margarida, quanta saudade Sem ter você não terei felicidade Oh Margarida, quanta saudade Sem ter você não terei felicidade Tudo passou nesta vida, tudo passa E eu até acho graça da saudade que ficou Mudei pra longe, não mais vi a Margarida Pedaçou de minha vida, que do peito se apartou Hoje só resta pra mim esta saudade louca De beijar aquela boca tão bonita como a flor E recordar o nosso idilho de criança Que nunca deu esperança de chegar ser grande amor Oh Margarida, quanta saudade Sem ter você não terei felicidade Oh Margarida, quanta saudade Sem ter você não terei felicidade Sem ter você não terei felicidade Sem ter você não terei felicidade Sem ter você não terei felicidade